Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, bom dia, bom dia a todos os idosos do meu país, a todos os deficientes, aqueles também que não tem problema algum, são merecedores de nosso carinho, nosso respeito, por igual, certo? Que Deus abençoe grandemente a nação brasileira. Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos saber quais os documentos necessários para você que tem acima de 65 anos ou algum tipo de deficiência, né, precisa para dar entrada no BPC LOAS, certo? Olha só, documentos de identificação, né, ICPF do titular referente ao maior de 16 anos de idade que pode ser solicitado, documento de identificação oficial com fotografia, formulário preenchido e assinados de acordo com a situação do titular, né, Termo de tutela, é caso de menores de 18 anos, filho de pais falecidos ou desaparecidos ou que tenha sido desistuídos do poder da família, documento que comprove regime de semi-liberdade, liberdade assistida ou outra medida em meio aberto. Emitido pelo órgão competente de segurança pública estadual ou federal, no caso de adolescentes com deficiência, em cumprimento de medida socioeducativa. Documento de identificação e procuração, no caso de representante legal do requerente. Para receber o benefício de prestação continuada do BPC, é necessário estar cadastrado no Cadastro Único ou Cadu Único. Isso se faz no Centro de Referência Assistencial, conhecido como CRAS, certo? Agora, formulário para pedir o benefício. Requerimento do benefício de prestação continuada da assistência social, BPC e composição do grupo familiar. Apresentar em todos os casos, formulário único de alteração da situação do benefício. Apresentar-se o requerente receber um benefício ao qual deseja renunciar para ter direito a outro. Não é possível renunciar à aposentadoria por tempo de contribuição, idade ou especial. Declaração de renda do familiar, formulário disponível por ser informação pública. Seu preenchimento é responsabilidade dos servidores do INSS no momento do atendimento presencial, certo? Então, esses são os documentos necessários para que você possa dar pedido, dar entrada no benefício para vocês ter o BPC. Ter o seu benefício, seu salário, que é equivalente a R$ 998,00 por mês, certo? Então, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo. Bom dia!